E a cheque mate Mas tá na rua assim, chama, liga, engata com as dona Virou o leze pra quem tá doido na zona Pra ir doida, bebida e bagaceira Suíça, as minhas, quer prazer a noite inteira Tá na rua assim, chama, liga, engata com as dona Virou o leze pra quem tá doido na zona Pra ir doida, bebida e bagaceira Suíça, as minhas, quer prazer a noite inteira Onde chegou, tá rei os parceiros virados Nessa rotina bagaceira me deixar viciado Já tô com elas e o nosso destino tá traçado Sexo, loucura e prazer, já tá tudo dominado Bagulho é doido, hoje nós tá pro crime parceiro Várias pedida do lado, resenha de maloqueiro Poucas ideia pra inveja pela saca E pros cus que nunca torceu por nós Nosso sucesso é raro ou novidade Eu quero é todas elas, cumpadre Várias princesas, bebel Que só brotaram a maldade Desse modelo, o esquema sempre é fight Guerreiro, perversidade Quastona e um brinde pros bandoleiros Eu quero é mais, se as linda rapa me satisfaz É tanta princesa bela, fita difícil escolher Rapunzel bem tatuada pro seu bandido bebê Pro seu bandido bebê Mas tá na rua, se chama, liga, engata com as dona Virou rolêzinho pra quem tá doido na zona Pra ir doida, bebida e bagaceira Suí das minhas, que é prazer a noite inteira Tá na rua, se chama, liga, engata com as dona Virou rolêzinho pra quem tá doido na zona Pra ir doida, bebida e bagaceira Suí das minhas, que é prazer a noite inteira Hoje eu faço vários negócios Junto com as minhas, eu me torno sócio Te quebrado, eu te pego de quarto Te lembro de carro cepado Hoje a noite é nua, me perco nas suas ruas A adrenalina subindo, sua escorrendo Essa mina é o veneno Então deixa fluida de amor Tô curtindo a vida com a mais linda Com a mais linda da quebrada Com a mais linda da quebrada Com a mais linda da quebrada E se nós convida, é só mais uma noite Vamos fugindo das regras Fica o zolezinho de quebra Porque na rua é só favela Um puxo no rote e um cheiro no cangote O que elas gostam é só pacote E as naveiros são um tova O peso tinca Dose por dose Que a gente vira Que a gente vira Que a gente vinga Mas tá na rua assim Chama, liga, engata com as dona Virou o rolezinho pra quem Tá doido na zona Pra um doido, a pepida e bagaceira Suí das mistas Que é prazer a noite inteira Tá na rua assim Chama, liga, engata com as dona Virou o rolezinho pra quem Tá doido na zona Pra um doido, a pepida e bagaceira Suí das mistas Que é prazer a noite inteira Era